Pega a toalha lá, tá cheio de toalha lá Vai lá mãe, entra na água de novo pra eu te filmar É, pra eu te filmar um pouquinho Passa com as costas Pô, não tem Não tem Aqui, só aí Tem copo quebrado Ó, tem copo quebrado aí O copo quebrado tá lá do outro lado lá Pensa lá, tem copo quebrado não Só É, Alessandro, a gente vai entrar um pouquinho na água Meu filho, eu quero te filmar na água É, Alessandro, quer te filmar na água Minha mãe na lagoa 81 anos, abençoado Feliz da vida Desde 2010 que a gente não se vê Né mãe? Desde 2010 que a gente não se via É Né? Aí gente, minha mãe Aí eu tô apresentando a minha mãe pra vocês Né Alessandro? É Tô filmando só, tá bom Tá bom? Tá, pode deitar na água, pode sair, pode fazer o que quiser Deita um pouquinho, tá gostoso essa água? É É Ah, Alessandro, pegou um peixe É Ele tá cheio de peixe É Cheio de peixe É Minha mãe ali É A Alessandro tá mostrando o peixe que ele pegou É o peixe, Alessandro, que você pegou? É Um peixe Tem mais pessoas ali, ó Tá vazinha aqui A gente veio Agora de manhã, dia de semana Mãe? Tá, pra ficar vazinha aqui, pra gente poder aproveitar mesmo A gente brincar, rir, se distrair A senhora olhe É Mãe, vem pra cá A senhora cai, eu não posso tirar a senhora não, hein? Eu tô mandando entrar dentro da água Ah, mas aqui na beiradinha Apesar que isso é Lagoa Ah, a galera tem Eu não passo de 300 metros de pulo Isso É É Ah, eu tô batendo as roupas Vou mandar esses vídeos lá pro pessoal Pra galera Show Show Tem o que? Tem o que? Eu tô ferrado Tá o que, Alessandro? Nossa, meu chinelo de areia Tá boa a água, mãe? A água está boa? A água está boa? Depois, se eu cirmar Não, eu quero que a Alessandro tome Não, eu quero que a Alessandro tome Não, eu quero que a Alessandro tome É Não, eu quero que a Alessandro tome Olha só, vai tomar banho? Não Tu tem que tomar banho, meu filho Um banhozinho aqui na mar Olhão do olho azul Não posso Tem que ser Mas eu tô na sua frente Faz aquele... Não, aí o sol Tipo assim a porta... Não, aí incomoda Não dá, tem que ser pra lá E aquele olhão do olho azul Hum, não dá Caralho Tô moito Tô ficando aqui Cadê? Não dá O sol não deixa É, pode ser com a mão assim Mas o sol não deixa Mas o sol não deixa Aí Incomoda Tô ficando aqui Mas nem assim Acho que nem assim agora tá Pra cá, ó Fica escuro Não dá É, igual o estátua É, igual o estátua Mas eu tô filmando Juninho que tá fotografando Eu tô filmando Tá show Uhum Show, 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 show Eu? Algumas Já saiu um monte, mãe Já saiu um monte de foto Tira o dedo da frente, menino Tá beleçando, hein Tá beleçando aí Mãe, tá bom? Tá ótimo É É Já bati uma Só as duas quadras Todas as dores da boca Sai todas as dores Em nome de Jesus Viu? 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 Aqui não é melhorzinho de vindo que a praia lá A praia fica muito cheia É Lá a praia é muito cheia e E E E não tem sombra Aqui pelo menos tem uma sombra E a praia tá super vazia É Ah, mamãe quer barba Ah, a mamãe quer barba Ah, a mamãe quer barba Peraí, peraí Ah, olha lá a mamãe noel Já falei a sereca, mas não quis Devolveu, 81 anos Né, agora é a mamãe noel de barba Né, mãe? Olha lá Olha lá a barba da mamãe Parece a Laí Olha a bunda da minha mãe Olha a bunda da minha mãe Olha a bunda da minha mãe Vão Show Show Show? Show? Show Show Cheio de terra no pé Vambora que hoje eu quero passar selo na linha É, dá tempo Oi? Dá tempo A gente só vai embora depois de você tomar banho Mas a gente só vai depois de você entrar na água Meu filho, eu falei com o pessoal que eu ia te filmar aqui Tchau Tchau Tchau